Música E aí pessoas da Rede Mundial de Computadores Sejam bem-vindos a mais esse novo programa da Cosacademia Artes Entendeu o que é que eu desenho? E ela é punk, ela é ilustradora, ela é quadrinista e ela é professora Psonha! Eu tenho recofobia Eu não sei pra onde eu olho, pra onde eu olho Olha pra eles ali, ó E aí Psonha, bem-vindo ao nosso primeiro programa Tá feliz de estar aqui? Eu te odeio Eu também te odeio Você tá ligado que o nosso programa chama Entendeu o que é que eu desenho? Isso significa que você vai fazer o que agora? Vou desenhar Você vai desenhar enquanto a gente conversa Enquanto eu falo Enquanto a gente fala, né? O que você vai desenhar? Pode começar Eu não sei ainda, eu posso pensar Primeira pergunta Primeira pergunta, o que você vai desenhar? Eu não sei Vou fazer um rostinho, pronto Eu tô há meses no didáculo Faz rostinho, faz rostinho Vamos ver o material que eles me deram Enquanto isso a gente vai conversando Tá Se eu não conseguir me concentrar A gente volta Quando você fazer duas coisas ao mesmo tempo Não tem problema Continua que a gente vai gravando Depois põe tudo assim mesmo E reeditar Tá, edita, por favor Não vamos editar nada Fala barata A primeira coisa que eu queria falar Você foi punk Tocava em banda Como é que era isso aí? Conta pra gente Vai querer contar Meu passado podre Lógico Vamos começar da parte ruim, né? Ah, é tanta coisa O que especificamente? Banda? Isso Eu toquei três anos Quase três anos No menstruação anárquica Menstruação anárquica Menstruação anárquica É o melhor nome Adorável Adorável É uma banda de mulher Já bem Bem antiga Eu cheguei em som delas Até antes de De tocar Tudo Eu já andava com punk Só que antes Eu só fazia Babaquices Não tocar Aí toquei Dois anos Cheguei a gravar muito material Também Eu gravava uns clipes Tipo Pegava essas bandas Mais Tipo esgoto Carne moída Adoro os nomes Nome de banda de punk É sempre os mais legais Adoro Diária Brutal Diária Brutal Banda do Thiago Muito bom E toquei Toquei três anos Toquei de noite Cheguei a tocar no hangar Cheguei a tocar no alt Toquei bastante tempo E acho que até foi a última fase Que eu tive Dentro do movimento punk Muita treta Muita briga E eu resolvi Parar Desencanei Mas continuou ouvindo punk Até morrer Punk até morrer Continuou ouvindo em casa Ainda tenho vontade Às vezes de em som Mas estou velha Não vou mais Tá velha Não acho os seus 20 Mas fui muito Hoje eu só vou Quando tem uma banda mesmo Tipo Toidosa Essas coisas Que a gente quer ver Umas gringas Eu vou Mas é difícil Agora só em casa mesmo Só em casa Mas continuo gostando Do tema Não só a parte musical A parte estética A política também Do punk rock Embora no Brasil A gente vê que são poucos Os engajados A gente sabe quem são Politicamente Mas continuo curtindo Assim Continuo Não me considero punk Mais Acho que eu nunca me considero Eu só era uma maloqueira Da Zona Leste Que tinha punk E o que você considera Ser punk então? Qual é o rolê de ser punk? Eu gosto de Eu não sei Eu nunca gostei De me Colocar num rótulo Porque eu tinha amigo punk Eu tinha amigo metaleiro Eu tinha amigo Funqueiro Eu tinha amigo Eu sempre gostei do som Me identifiquei muito com o som Eu gosto muito de música Eu uso muito música Para trabalhar Então eu me identifico Com o som Mas Ah, sou punk Sou anarquista Nunca Nem desenho Nem nada Sou velha Hoje eu sou velha Pago boleto Eu não consigo desenhar Falando Então Putina desenha Eu falo E é daí que veio Como é minha personagem Aqui as personagens Eu vou colar Vou aproveitar Mostrar um pouco Do trabalho da Poissonha Isso aqui são os skets Da Poissonha Para a personagem Do Peekaboo Meu trabalho não é punk Meu trabalho é fofo Trabalho fofo Depende, né? Que aí nós temos ali O Pogando O Pogando Vem dessa veia punk, né? É, o Pogando Eu dei uma amenizada Mas é um pouco Da história Quando eu era jovem Que a gente fazia Os desafios inúteis Que não levam a nada Mas aí não é nem A fase da banda Assim, é quando eu era Bem jovem mesmo O pessoal lá Da Zona Lost Da Zona Lost E aí eu quis pegar Porque foi meu primeiro quadrinho Então eu achei mais fácil Falar de algo Que eu conhecia Foi a dica do esposo Quadrinista A dica do esposo Quadrinista E ele falava Escreve sobre algo Que você conhece Andei mais de 15 anos Com os punk Vou falar de punk Mas eu percebo hoje É uma narrativa Ainda bem inicial Bem mirim Foi bem brincadeirinha ainda De criança Acho que hoje eu faria Totalmente diferente O Pogando E de 0 a 10 Sendo 0 Nada Nem um pouco E 10 É 100% real Quanto é real Quanto é vivido Desse Pogando aí? 90% Acho que quase tudo Eu só amenizei Só deixei mais fofo Porque o que rolou Foi pior Muito bom Mas tive que Transformar num infanto Juvenil Mas tudo aí rolou Então é você Que é policial Que ainda tem Essas fichas criminais Já sabe onde encontrar A prova Tá aqui no Pogando Foi o Pogando O seu primeiro álbum Publicado Depois veio a Eloísa Eloísa Terroriza E eu fiz com o Tiago Assim nem divulgou Muito Nem foi muito divulgado Mas eu gosto bastante De Eloísa A menina problemática Tipo eu E mal humorada Porque será E o Tiago fez o cenário E eu fiz os personagens E a história É E a história é nossa O argumento é meu E aí a gente foi criando O roteiro junto Que a gente às vezes Tem uma ideia A gente tem na verdade Um baú de ideias Um joga o argumento E aí a gente vai construindo A narrativa Meio que caiu Caiu Meio que junto Entendi O Tiago A quem ela se refere É o Tiago Ossos Tortos Dá uma procurada aí É bem bacana As minhas tirinhas Ele mora Vem aí Tiago Bem idiota E agora você vai fazer um projeto novo De quadrinhos É na verdade Eu tive uma crise criativa Ai que fino Só não é isso Muito alegre É granfino mesmo Super fino Uma crise Eu tive uma crise Membro de uns dois anos De saco cheio De desenhar Cansou De saco cheio Tô velha Eu quase comprei um chapéu beige Um beige? É e a pochete Mas não parei Aí sim Pochete é bom Controlei Mas eu tive E eu fiquei muito tempo Fazendo o concepto Que a minha ideia Era fazer um fantasia Um quadrinho de fantasia Que era o Putz Grila Putz Grila E eu queria fazer Uma história de fantasia Bem idiota Aqui o Putz Grila O Putz Grila tá aí E eu fiquei Nesse daqui Eu fiquei três anos Sabe quando você faz Um personagem Você acha ele bonitinho Aí eu criei uma história Para os personagens Tem anões Aí tem as nanicas Aí adoro as nanicas Cadê a nanica que eu gosto? Eu comecei com essa personagem Aí é foda É que nem Essa aqui Aqui Que é a maloqueira Adora A maloqueira Adora a maloqueira Ela é da maloca medieval A maloca medieval Mas seria uma história De fantasia E foi legal Porque acho que foi a primeira vez Que eu tive que me importar Com o roteiro Porque fazer uma história De fantasia Você tem que ter um passado Para sustentar O que tá rolando aí No presente Aí eu fui estudar A jornada do herói Então eu fiquei muito tempo Estudando E nisso fazendo Os conceitos Eu já tenho uma parte Da história decupada Mas aí bateu aquela Não aguento mais Tô três anos Fazendo isso Isso não anda Eu vou desenhar Isso vai demorar Mais três anos E aí eu tava Eu gosto muito de ver Documentário de história Essas coisas de filosofia Adoram Repetilhança É uma punk intelectual Eu adoro Eu assisto coisas de filosofia Enfim E eu tô há muito tempo Vendo documentário De Ameroindios Deixa eu só abrir um pouquinho Você assiste os documentários de filosofia E você entende também Ou você só assiste? Então alguns eu não entendo Porque eles são bem didáticos Dá pra entender É até legal Porque nas palestras Eles explicam um livro Que você não tem inteligência Pra entender Muito bom isso Então você já vê Explicado É tipo filosofia Baby Shark O cara vem cantando Uma musiquinha Pra você entender filosofia Mas eu curto Eu curto história Eu curto bastante história E eu gosto bastante Da história indígena Tanto brasileira Como americana Acho que a americana É a que a gente mais conhece E eu Nem conhece tanto Eu fui pesquisar Fui ler livros Aí eu li aquele livro Enterra em meu coração Na curva do rio Eu fiquei passada Com aquele livro E eu queria fazer Um outro quadrinho Na verdade é mais fácil Pra mim tocar Dois paralelos Porque quando eu encho Um saco de um Eu tenho problemas De ansiedade De hiperatividade Enfim Eu não vou conseguir desenhar Você já viu? É a vida Eu perco foco Vai, vai Não, a gente vai fazer Tem que fazer É E aí eu resolvi Eu li esse livro E eu resolvi criar Uma história de faroeste De um personagem Que eu já tinha Bem antigo Que era o Billy Mas eu resolvi mudar A narrativa Como eu estou estudando Bastante Roteiro E tal Converso bastante Até com o Rafael Calça Sobre isso Ele me ajudou bastante Eu decidi tirar O protagonismo Do homem branco Nessa história Então Essa história Eu até estou fazendo Bem longa Eu quero pegar Esse ano só Para fazer roteiro Mas a ideia É tirar O protagonismo Do homem branco Dessa fase Dos 30 anos Da invasão do oeste Estudei a história E tal E é Aterrorizante O que rolou Com os índios Com os negros Com os chineses Então a minha ideia É colocar Esses povos Como protagonistas E acabar Com os brancos Um general Vai ter um general Baseado no Custer Também Então eu vou usar Bastante referência histórica Quero fazer alguma homenagem A alguns índios Da época Crazy Horse Todos esses caras Que fizeram a história Os indígenas Os indígenas Os caras Mas é um projeto Que eu estou indo Com calma mesmo Porque eu queria fazer Uma Meu foco agora Não está nem tanto No desenho Mas na narrativa Eu queria fazer Uma narrativa Um pouco mais Madura Sabe Mas A gente se importa Tanto só com desenho 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 E a narrativa Que é o mais importante É então A semiótica da coisa A comunicação da coisa Sabe Eu acho que tem Um quadrinho legal Que dá para você desenvolver Essas coisas É uma linguagem Bem incompleta É então E aí Contar uma história dessa Só pensando em desenho bonito Eu estou estudando Estou estudando bastante Essa questão de história Para eu conseguir me localizar E no lugar da história Certo Os arquétipos Para os personagens Que eu quero usar Porque a história Ela é cíclica Você vê que a história É igual a tudo Que a gente está passando hoje Isso que é mais fascinante Eu quero colocar Esse ponto de identificação Que estava acontecendo lá Acontece Agora 1800 Guaraná de Rolho É a mesma É a mesma história E são as mesmas vítimas Então eu queria Contar com a voz da vítima Mesmo Não vai ser bonitinha O meu único problema É se o meu desenho é fofo Como desenhar isso Sem ficar fofo Ah, não sei Você guia aquela linha mouse O desenho é fofinho Mas a história é pesada É, mas acho que pela primeira vez Eu estou querendo Não me preocupando Tanto com o desenho Eu nunca Teve um monte de quadrinhos Que falou isso para mim Já Tem uma hora que o desenho Ele é importante Lógico Mas o foco É a narrativa E eu estou querendo fazer isso Um desenho Claro que Fique bom A gente quer A gente ilustra Lógico Mas eu estou querendo Tirar um pouco Esse foco de ilustradora Da coisa Ilustradora Fica pegando Cada quadro Tem que ser uma obra de arte Eu acho que eu me importo Mais que a mensagem toque Do que o desenho impressione Entendi Essa aí é essa preocupação E é difícil Muito bom E quando você trabalha Aquarela ou guache Justifique a sua resposta Eu comecei com aquarela Até você viu Quando eu comecei com aquarela Claro Que eu fazia com canção Em Faber Castel Lembro Eu comecei com aquarela Porque eu acho que Como a maioria dos alunos Que a gente tem aqui A gente sabe A gente tinha Eu tinha muita dificuldade De finalizar desenho Aí eu comecei a finalizar APB Como a gente vê A gente sempre faz esse caminho Com monocromático Luz e sombra Esfuminho Não trago esfuminho Que eu jogo pela janela Eu jogo Esfuminho e regra Ela joga mesmo Jogo mesmo Esfuminho Mas é normal A gente tem esse caminho Depois a gente vai com a caneta O nanquim E eu queria ir pra cor Eu já tinha tatuado um tempo Eu já tinha aplicado Tinta colorida na pele Eu não quero nem ver Como ficou hoje Quero ter lembranças disso Fui coitada dessas pessoas Mas eu queria colorir E eu acho que a aquarela Eu vejo até isso De forma prática Nos meus alunos A aquarela É uma forma mais confortável Você tem a ilusão Que você está pintando Que você está fazendo pintura Mas você tem a linha E você tem um controle Ali melhor Então acho que é meio natural A gente começar com a aquarela Mais simples A não ser o aluno Que já vai pro digital Tem aluno que odeia tinta Eu sempre gostei de tinta É tipo ele Eu lembro do seu tigre verde feio Meu tigre verde Meu tigre verde é inesquecível É inesquecível Eu preciso achar ele um dia Eu trouxe ele Eu acho Sensacional A gente fez aula de baixo Junto Foi lindo A sala inteira Era verde feio Tigre feio Aí eu fiz oficina Até aqui da Quanta Eu fazia no Faber Castel Eu fiz com a Júlia Aí eu entendi O processo da aquarela Até então eu falei Nossa, estou usando aquarela Não para pintar Mas sim para colorir Aí a gente fez o curso junto Aqui a Quanta Tem isso Pega um professor Dá um curso Para o resto dos professores Quando acaba a zoeira A gente consegue estudar Era uns 5 minutos No final da aula Que eu te estudava Você fez o tigre feio E eu fiz o monge amassado Cara, eu fiz o monge E eu cheguei em casa Tão triste Porque guache Muda completamente O raciocínio Da coisa Você tem que pensar Em mancha Em luz e sombra Em profundidade Eu chorei muito E eu fiquei um ano Sem olhar para o guache Com ódio Na vida De mal dele E aí eu fiquei pobre E eu não tinha dinheiro Para comprar papel de aquarela A vida é foda Eu não tinha dinheiro Para comprar papel Eu não tinha E aí eu tinha uns guache TGA Lá Falei Ah, vou pegar essa droga Porque isso dá para pintar Até caixa de sapato Para eu não ficar parada E foi assim que o meu amor Pelo guache nasceu A pobreza Ela é muito boa E hoje eu gosto Hoje eu trabalho com guache E eu prefiro guache Eu gosto mais do raciocínio Do guache Eu acho até mais desafiador A tinta opaca Na verdade o meu intuito É ir para o óleo Que o óleo O óleo é tinta de adulto O óleo é tinta de gente grande O óleo é tinta de gente grande Aí você vai pintar aqueles quadros bonitos Que tem um bule Um carro Várias naturezas A laranja Várias A laranja O porto do Thiago em cima da mesa O Thiago em cima Imagina que legal O Thiago em uma titanique Coração Dá uma paulada na cabeça dele Para ele ficar bem morto Em cima da mesa Que beleza É o amor É o amor É o amor Mas eu gosto Eu gosto Eu na verdade Eu quero A vontade que eu tenho É fazer modelo vivo De retrato com óleo Ai sempre quis Acho tão legal Modelo vivo de retrato com óleo Sabe aquele povo que fica pousando para você E você na hora pinta Acho tão lindo Mais muitos anos de estudo E o óleo é Mas estou indo Estou indo O guache é legal O guache Eu acho até que ele Ele podia até ser mais usado É que as pessoas têm medo As pessoas têm medo de perder a linha As pessoas têm medo de É mais difícil Você pensar no contraste Direto pela mancha Ele é mais legal É o costume talvez De fazer linha Agora é mais fácil o digital Você vê a dificuldade A dificuldade A dificuldade que você tem No guache de saturar No digital Certo No digital faz o que é Mas eu odeio computador Não vejo a hora de jogar o meu pela janela Mas na minha opinião Quem vem Quem vem da experiência à mão Tem uma deslutura melhor No digital também É Eu acho que você Entende melhor cinzas cromáticos Não fala parte Tão técnicas Isso Entende melhor O comportamento da cor Você Você vê o sofrimento Que é E eu acho que na mão Você Até o plenair Na verdade Acho que é o melhor exercício Para enxergar a cor É cor simbólica Tudo E depois de um tempo Você vê Meu Deus Só nesse muro Não é branco Tem verde Tem azul Tem Eu acho que o manual Ele é legal para isso mesmo Para treinar também Essa percepção da cor É Agora com a chegada dos tablets Talvez a gente comece a fazer Uns plenair Vitais também Mas a experiência É importantíssima Eu acho Eu acho legal Eu acho que se você não gosta Não deve insistir Porque Eu tenho aluno Que odeia Odeia guaxa Odeia Mas eu falo Aproveita pelo menos Esse conhecimento Que você tem na aula E agrega ao digital Pelo menos o conhecimento De cor Mas que você vai Ganhar muito mais Seu trabalho Pintando com tinta Vai Com certeza Embora dê preguiça Bora fazer um ping pong De perguntas Puta merda Manda você devolve Manda você devolve Você sabe como funciona o ping pong Eu sei É um jogo De bolinha Isso Que bom que você conhece Gosto de pessoas assim Inteligentes Super inteligentes É que eu vi o Bruce Lee Jogando ping pong Com o Chaco O Bruce Lee É incrível Ele era demais E ele desenhava E o Forrest Gump Que está jogando sozinho É o Forrest Gump Que é outro naipe Adoro também Mas vamos lá Primeira pergunta No trabalho Você costuma ouvir música? Qual? Que tipo? Podre Sempre Podre Podre Que te inspirou Podre Eu escuto o Fado também Escuto muito o Fado Adoro o Fado Malha Rodrigues Adoro o Fado Roberto Leal Roberto Leal não Roberto Leal é meio fake Eu gosto da Malha Fado fake O colêmico isso A Malha A minha avó ouvia É minha avó portuguesa Então eu cresci Ouvindo o Fado A Malha Rodrigues Eu gosto bastante Mas geralmente eu escuto Gosto muito de Hammerstein agora Estou ouvindo Hammerstein É exalçado o Clipinão Eu vi o Clipinão Mas é podre Podre e Fado Sempre podre A minha playlist é uma beleza É GBH Rockset I exploited Putina Thunder É Belmar Eu sou eclética Muito eclética E diz aí Quantas bolas de golfe Cabem no ônibus escolar Pergunta difícil Eu não sei Essa é tipo aquelas perguntas Daquelas provinhas de lógica Do cavalo branco de Napoleão Tipo isso É tipo isso Eu não sei Eu botei aqui Mas eu não sei a resposta também Então É bolinha de golfe de quem? Se for do King Kong Cabe três Pois é Por exemplo Eu já diria assim Que cabem três bolinhas de golfe normais E até sobra espaço É Pra quê? Quem vai jogar golfe? Quem pega ônibus Só joga golfe? Só pode jogar golfe? Ah Pois é E seus três artistas favoritos? Puta Que opa Boa essa né Mas pode ser artista Só de desenho? Quem te inspira? Ah tá Olha Eu não tenho necessariamente Não é necessariamente desenhistas Mas eu vou citar um desenhista Pelo menos Mas eu gosto muito de um Ele já morreu até De um artista de stand-up Eu amo ele George Carlin Adoro 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 Eu acho ele sensacional De desenho Ah eu queria citar alguém Vivo Alguém vivo? É Alguém que Porque assim A gente tem vários Pode falar de vários mortos Ou sei lá Mas eu acho que é legal Falar alguém que esteja Aí Olha eu gosto muito do Roger Admiro muito o trabalho do Roger Roger Cruz É E até como profissional Como pessoa A Milcar também Adoro Milcar Pina É De mulher assim Eu gosto muito da Julia Eu acho o trabalho dela Julia Bax Julia Bax Trabalho dela Eu acho sensacional É Sou fã dela já há muitos 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 anos Gosto muito dela São todas figuras Muito simpáticas também Super simpáticas Ah mas eu acho legal assim A gente sempre tem Eu acho importante a gente ter ídolos Mas eu acho legal também A gente admirar quem está ali No dia a dia com a gente Você O seu trabalho O seu quadrinho Vou puxar seu saco Ele sabe Ele faz umas perguntas mais fácil A próxima é bem fácil É Marcelo Então eu gosto de admirar muito Essas pessoas Que estão no dia a dia Porque a gente vê É Foda criar É complicado produzir Então eu acho que São esses artistas Fora o George Carlin Que é ácido Maravilhoso Adoro É É isso Eu acho que Eu não guardo nomes Vai lembrando Tipo Eu não lembro Se eu lembrar aqui Eu falo mais ou menos Você lembra o meu nome? Você lembra a Arata Ah aí Tá certo Perfeito Muito bem E qual tipo de trabalho Você gosta mais de fazer? Quadrinhos, lustração Pedura Apesar de pintura Porque você não fez Muita coisa como trabalho Só com o pessoal É Eu faço didático Mas aí não dá Para você fazer Aquela Aquela pinnola Vamos testar As cores das canetas Que a gente fez As cores não tem Tem só cinza É Mas vamos ver Cinza quente Nem cinza frio Alguns acham que é tudo frio Só para falar Que a gente manja Quente e frio Isso É cinza porque Hoje está quente Pronto É cinza amarelo Eu gosto de pintar É que didático Não dá para Profissionalmente Não dá para você Fazer muita coisa Pintada na mão Eu gostei muito De trabalhar com Concept de cenário Que foi uma novidade Porque eu sempre tive medo De cenário A maioria das pessoas Sem medo de perspectiva É um terror Todo mundo Falta na aula de perspectiva Você sabe Com certeza E eu tinha esse medo Quando eu entrei em estúdio Eu queria trabalhar Com personagem Eu tinha essa ideia De trabalhar com personagem Meu Deus cenário E aí eu fui para cenário E é fabuloso Eu fiquei fascinada Porque eu acho que Para estudar cor Cenário De animação É demais Aprendi muito Aprendi muito sobre cor E você fez cenário Para que animação? Eu fiz para o Cupcake Porque eu fiquei em Dino Porque eu fiquei em Dino E eu fiz para aquele Foxtrot Star Wars Tá Eu odeio Star Wars Gente Desculpa Tem a sonoplastia Mais chata Eu juro que eu tive que assistir Ele é lindo Ele é lindo Mas o som Coisa mais legal Mas foi um trabalho Muito legal Porque eu acho que foi o trabalho Em que eu pude usar mais Do que eu aprendi Com a pintura à mão Porque era aquele realismo Meio estilizadinho E eram coisas Que eu nunca tinha desenhado Nave Painel de controle Se meu Deus Roubou E foi muito legal Acho que em termos de pintura Foi o trabalho mais maduro Que eu fiz Isso foi com a Birdo Foi com a Birdo Sim Muito bom A próxima pergunta é bem simples Em um país Em que as pessoas Preferem filhos homens As famílias continuam A ter filhos Até ter um menino Se eles tem uma garota Eles tem uma outra criança Se eles tem um menino Eles param Qual a proporção De garotos e garotas Nesse país? Ai gente Por que essas perguntas? Ué Tinha que fazer perguntas Ninguém especificou qual Eu sou desenhista Não estatística Eu também não sei Não tem resposta de novo Né Eu não sei Eu vou votar nas mulheres Porque a gente sempre ganha Nós somos demais Então é 10 10 Pronto Eu não sei o que é o 10 Mas tudo bem Eu concordo 10 É um número A resposta tinha que ser um número Um número de 10 É pronto Isso é 10 Pronto Beleza Tudo certo Você quer que eu responda isso Pintando Claro Por que não? Ô nem para Eu não copiei Mas vamos Opa Nós começamos hoje Como você chegou no seu estilo? Sofrendo Eu acho lindo Porque todo mundo acha Ai como você chegou no seu estilo Como você desenha É tão divertido Desenhar Não é Tem hora que não é E demora A gente sabe que a gente Chegando no nosso estilo Sofrendo Para caramba Para caramba É um caminho longo E na verdade Eu acho que o nosso estilo Nunca está definido É um processo sempre É eterno É eterno É a beleza E a desgraça De ser desenhista Mas foi sofrendo mesmo E sempre voltando Para o básico Eu acho que a gente Tem muita preguiça De voltar para exercícios básicos Entendeu Copiar foto Ah eu vou fazer Uma ilustração De luz e sombra Agora eu já trabalho Eu faço Eu volto sempre Porque toda vez que eu volto Eu vejo um aspecto Que eu acho que na verdade A pintura me ajudou A desenhar melhor Porque ela me obrigou A voltar Voltar uns passos atrás E parar de E parar de De arrogância Que a gente é Com a gente mesmo Não adianta falar que não é Que é verdade É sim Beija, casa ou mata Já jogou isso? O que que é isso? Vou falar três pessoas Para você Você vai dizer Qual que você beija Qual que você casa E qual que você mata Eu já sou casada Com uma pessoa É espotenticamente Não quero casar mais Eu estou traumatizada Então vamos lá Beija, casa ou mata Pedro Bial Jesse Bieber E Tom Hiddleston Que é esse Tom? É o Loft Ah, esse daí É o caso Gente, esse homem Empalhado na minha sala Empalhado é bom Gente, eu assisti O Vingador só para ver ele Ai, adoro Vai ter ele no segundo? Se eu vou Esse agora Não sei Tá, os outros é o que? Esse é o caso Levo para casa Esse caso Agora é Mata ou beija Pedro Bial ou Jesse Bieber? Pedro Bial O que é Pedro Bial? Pedro Bial É o jornal Do que apresento O Pig Brother Que era da Globo Não tem como chutar? Pode Chutar o que? Você quer chutar ele? O Pedro Bial? Aí o Jesse Bieber Jesse Bieber Eu vou chutar o Jesse Bieber Você mata o Jesse Bieber? É, mato E qual era a opção Você beija o Pedro Bial? Bêbada Pode ser Se é para casar com o Tom Eu toco Tá, aí sim, né? Próxima pergunta Obrigada por ter colocado ele De nada, viu? Te conheço Você é o capitão de um navio pirata E sua tripulação vai votar em ouro Vou ler de novo Vou ler de novo Você é o capitão de um navio pirata E a sua tripulação vai votar em como o ouro será dividido Se menos da metade dos piratas concordar com você Você morre O que sugeriria para ficar com boa parte do tesouro e ainda sair vivo dessa votação? Eu drogava todo mundo, roubava o ouro e fugia Foda-se Foda-se Ah, drogava todo mundo Drogava Ainda matava 11 de noite, assim Foda-se Eu sou pirata Tenho que manter minha fama E aí depois para pilotar aquele navio sozinho? Ah, eu ia no barquinho, a motor Tem motor? Não, é pirata, né? Eu contrato um Engano um só para ficar remando para mim Isso, mais sorte Notamos que você tem uma índole muito boa Ótimo Última pergunta desse nosso ping pong Você faria o quê? Eu? Ah, sei lá Você sabia que os caras iam te matar? Eu drogava todo mundo e ia embora Né? Tem algum tema ou história que você gostaria ainda de adaptar para a HQ? Que você gostaria de fazer? Eu tenho muita vontade ainda de falar sobre os incas Incas, maias, os povos aí do México, os indígenas Tenho muita vontade de trabalhar bastante esse tema Eu estou fazendo os Ameroíndios Queria fazer também alguns do Brasil, acho que era legal Eles são mais legais, os coloridos Os coloridos Não, mas a história é... Eu gosto muito das fábulas, das lendas e tal Mas eu até pensei depois desse Talvez trabalhar um roteiro aí De incas, os incas, os maias Aquela colonização espanhola E toda aquela tristeza E como você vai publicar esse material? Eu estou pensando em soltar online Online? É tipo... Gratuitamente de graça? É gratuitamente Porque eu sou louca, você sabe Eu acho que vai ter... Só o primeiro capítulo tem 100 páginas Tanto que eu não estou com pressa Porque eu acho que a gente fica ansioso Projeto longo é... É complicado Você tem que ter constância E saber onde você quer chegar Sempre o ruim é lembrar Onde você quer chegar, todo dia Todo dia você quer lembrar Mas eu estou com calma É isso, eu quero fazer um roteiro Mais estruturado E vai ser longo Então eu acho que eu vou soltar na internet Eu pretendo até traduzir Soltar talvez em inglês E francês Talvez traduzir Para ter um pouco mais de alcance Mas não estou preocupado em vender ele não Estou mais preocupado Que a mensagem... Vá adiante Vá adiante Que bonito isso É lindo, é altruísta Está vendo? Eu sou uma pirata legal Depois de matar toda a sua tripulação Você se tornou uma pessoa altruísta Legal, foi a culpa Entendi Mas eu já estava rica Muito bom Foi fácil de culpa Outro joguinho Puta merda, gente Vamos desenhar Vai desenhar Eu não vou conseguir Eu já fiz essa menina Está ótimo, está linda, gente Agora o lance é o seguinte Eu peguei trechos de músicas famosas Internacionais E traduzindo o Google Translator Tá, mas é só porque você está aí Tradução do Google Tradução do Google Eu vou recitar para você aqui E você vai tentar adivinhar qual é a música Tem que ser do que eu conheço Porque eu não escuto vocês Ah, são todas muito famosas Eu acho que você tem essa Ah, tá, vamos ver Talvez uma ou duas aqui não Mas você vai me xingar Sacanagem Certo? Música número 1 Obtenha seu motor correndo Siga pela estrada Procurando por aventura É o que vier ao nosso caminho Sim, querida Vá acontecer Todo mundo em um abraço de amor Fogo Todas as suas armas de uma vez só E explodir no espaço Nossa Que música famosa é esta? Nossa Sério É um grande clássico do rock Não é Kiss Lixo Não Não é de purple Tenho certeza que você não gosta Ó, odeio De purple Kiss Lixo Scorpions Não, não Eu não sei É mó prega isso daí Nossa, quem comprou isso? Isso aqui é Born to be wild Sendo Issa Eu nem conheço o nome da banda Born to be wild Gente, eu odeio esses Ai, eu odeio Enfim Ai, tem uma ramela Tira a ramela Não filma Tira a ramela Não A ramela Não, tem mais a ramela Foi embora Minha coca já está quente Eu fingi que está boa Música número 2 Quando estou deitada na minha cama à noite Eu não quero crescer Nada parece estar certo Ramones Muito bem Essa tinha que ser, né? É, o som da minha vida Eu não quero crescer O inferno crescer Ai, a ramela Música número 3 Baby, você é um fogo de artifício Venha Deixe suas cores explodirem Faça-os ir Ou, ou, ou Você vai deixá-los caindo para baixo Baixo, baixo Caindo para baixo Baixo, baixo Isso é pleonasmo, não? Pleonasmo redundante Quem é? Eu não gosto disso Eu tenho certeza que você não gosta Você já ouviu Fireworks, Katy Perry Não, eu não conheço Não, eu não conheço Você está até agora Você só deu uma dentro aí Ah, vocês também colocam Katy Perry Eu só conheço o pão treino Grande sucesso Foi ministro aí Que grande sucesso Pergunta se as pessoas aí em casa conhecem Conhece as pessoas Conhecem Eu não conheço Todo mundo conhece Você nem a cara da Katy Perry Conhece? Todo mundo conhece Ah, eu só li nada Só você não conhece Música número 4 Está acabando sua chance São só 5, hein? Acertei uma, pelo menos Essa que interessa eu acertei Essa que é boa também Eu tenho certeza que você vai acertar Diga-me o porquê Não há nada além de mágoa Diga-me o porquê Não há nada além de um erro Diga-me o porquê Eu nunca quero ouvir você dizer Eu quero assim Fica muito bom traduzido Nossa, fica nada a ver Fica nada a ver Você fica tentando entender É punk isso aí? Isso aqui é mais que punk Muito mais que punk Isso aqui é Backstreet Boys Ah, vai pra encerrar I won't go that way Eu não conheço Quem tem última música? E se eu cantar essa música Vai ser só Nananá Não vai ser letra Não sei Pois é Agora tem que acertar Vamos lá Tem que acertar Nunca vou desistir de você Nunca vou te decepcionar Ai, que mentira Nunca vou correr e te abandonar Nunca vou te fazer chorar Nunca vou dizer adeus Nunca vou contar uma mentira E te machucar Never gonna give you up Nossa Ah, não Vocês tem que pôr de acordo Com o perfil da pessoa Gente Aqui você acertou uma só? Porra, mas o que que Backstreet Boys Ah, não Eu não conheço Eu não conheço Podreira Agora colocasse um GBHI Eu conheci Aí sim Mas nem os outros As pessoas tudo iam conheci Ah, eu vou fazer o que? Mas eu que vou responder Você tem que ficar ligado Nossa brincadeira Enfim Foi um fracasso Aqui nesse jogo Foi um fracasso Tem mais um? Só uma de cinco Não, acabou Ah Acabou, você gostou, né? Gostou Ah, tem que assinar? Tem que assinar, claro Pô É o desenho que vai pro nosso mural Nossa, foi o desenho mais feio Das entrevistas É, foi o primeiro Só Quando você não tem esse crédito ainda Depois a gente vai ver Olha, eu tenho certeza Que vai ser o mais feio Ih, meu Deus Errei assinado do ponto Você errou a própria assinatura Errei a vida Muito bem Quando eu tirei carta de motorista Eu errei meu nome na prova Eu tive que fazer de novo Escrevi Prissolha Prissolha Muito bom Muito bom Muito bom Estamos encerrando Pra concluir O que você tem pra dizer Pra essas pessoas Que querem trabalhar nessa área Além de correr Boletos, pessoas Boletos Boletos é a motivação Sonia Muito obrigado Obrigada a vocês Por ajudar a gente a estrear esse programa aqui Desculpa o desenho Eu não sei conversar e desenhar ao mesmo tempo É, a gente tava esperando isso Ah sim, Sonia Mas sai isso assim Eu tava internada Até os gatos ficarem fora do quarto Quando eu falei isso aí Muito obrigado, Sonia Eu guardo as canetas Obrigada, gente É isso, gente Eu não sei se eu falo Obrigada pra câmera Pra parede Não, pras pessoas que estão assistindo A câmera não é um ser humano Ela não responde Tchau, câmera Até semana que vem, pessoas Tchau Olá, amiguinhos A dica de hoje é Não aceite nada de estranhos Faça amizade com o traficante A confiança é a base do bom relacionamento Até mais Tchau